Eu costumo dizer que nesses 16 anos, nesses 21 lugares que eu morei de diferente, me ajudou nisso. Porque eu sou igual camaleão. Tipo, eu consigo me adequar em qualquer situação, em qualquer ambiente. Então, eu já sentei pra falar com o Semenzato, pra negociar com o Semenzato. Legal. E o cara falava comigo, eu não tava entendendo porra nenhuma o que ele tava falando, mas eu tava fazendo cara de paisagem, que eu tava entendendo tudo. Ele já veio aqui, é. Ele falando os números lá e eu, meu... Tipo, a gente tava negociando a parte da compra da minha franquia. E o cara pegou um papel e uma caneta e começou a falar aí a raiz quadrada daqui e dali. E levou um vendedor, hein? Não, e eu aqui... O melhor vendedor de coxinha. Não, mas aí sabe onde eu peguei ele? Ele começou a falar, a falar, eu não tava entendendo nada. Falei, depois eu vou... Depois, todas as informações eu vou levar e vou... Depurar, né? Pô, pegar alguém que entende e vai me falar. Mas eu não podia deixar a peteca cair ali, né? E aí ele falou, 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 falou. Falei, ó, eu vou te falar um negócio. Esse número que você me mostrou aqui, na minha mão é o dobro. E se você não comprar, você vai passar mal. Porque aonde você for tomar um café em shopping, você vai ver a minha marca lá e isso aí vai te fazer mal. Você fala, por que eu não comprei? E aí ele ficou, tipo, olhando pra mim. Aí eu já usei a malandade da Zona Leste. Sim, lógico. Ancorou, ancorou. Aí ele ficou olhando pra minha cara ali, tipo, meu, já pensou em tomar um café ali no shopping e ver essa marca aí? E aí ele acabou mandando a proposta que eu quis. E depois nós acabamos não fechando por outros motivos de contratuais. Mas naquele momento, eu não entendi nada que ele tava falando. Eu tinha um negócio na minha mente que se ele fosse o dobro daquilo lá, ia chegar no meu valor. E eu dei uma blefada. Falei, ó, isso aí, eu faço o dobro. Isso é um baita case de negociação, hein? Eu vou botar no meu caderninho aqui, que eu dou uns negócios desses. E se você não fizer, se você não pegar isso aqui agora, amanhã você vai tomar café em qualquer lugar que você passar, você vai ver, isso vai te fazer um mal. Aí o cara... E ao mesmo tempo, eu atendo o MC Lan e aí cachorro ladrão, cuzão. Pode crer, cara. Então assim, eu falo isso pros meus vendedores. Ó, nós vamos atender aqui todo mundo. O mesmo R$100 do Semenzato é o mesmo R$100 do MC Lan. O mesmo R$100 do rico é o mesmo R$100 do pobre. Então pra mim, eu não vejo o cara e o coração. A pessoa chegou lá pra comprar, eu vou tentar deixar a pessoa o mais à vontade possível. Então, se você é desse jeito, eu vou deixar você o mais à vontade possível desse jeito. E ele daquele jeito, eu vou fazer isso. Então, é uma estratégia que eu uso, é a gente... Vamos pro mundo dessa pessoa.